Nossa, até a história da rainha mesmo, eu fiquei, caramba, e até agora eu não sei se é verdade, tá? E a história da rainha que faleceu, eu até fiquei triste. Um monte de história, como assim? A rainha Elizabeth faleceu, mas a gente estava no hotel. Quem falou isso? Thomas, que falou pra outra, que... Aí ela até falou, eu já sabia também. Aí quando rolou a história do Bruno, que o Léo Dias falou, a doutora Soberana falou, ah, eu já sabia de tudo, Débora, o que estava rolando lá fora. Eu falei, mas como que você sabia e eu não? Em Cachorro.